Música Quando os justos governam, o povo se alegra Quando os perversos estão no poder, o povo geme Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor Sem medo de ser feliz, acreditando num lugar melhor Meu amapá será maior Com fé e esperança no caminho, sei que não é fácil, mas vou conseguir Jai-me-si, junto com o povo Jai-me-si, está escrito Jai-me-si, é esperança Jai-me-si, um olhar de criança Com força e fé vou seguir Jai-me-si Jai-me-si Obrigado.